Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando 31, bolas numeradas de 01 a 31. Vamos chamar o primeiro número. Boa sorte pra você! Bola marrom 14, marrom número 14. Bola amarela número 12, amarela 12. Bola cinza número 18, cinza 18. Como é que você tá indo? No dia de sorte você ganha a partir de 4 acertos. Bola preta 07, preta 07. Dia de sorte conta com sorteios às terças, quintas e sábados a partir das 8 da noite. Bola azul 05, azul 05. Ainda faltam dois números, você tem chances. Bola vermelha número 11, vermelha 11. Bola verde número 13, verde 13. Sorteadas as sete dezenas, passaremos então para o globo número 2, para a realização da segunda e última etapa do dia de sorte, o sorteio do mês da sorte. Vamos lá então? Globo ligado, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 12 bolas numeradas de 0 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola rosa 06. Rosa 06, o mês correspondente é junho. Junho é o mês da sorte. Vamos confirmar as dezenas sorteadas, a nossa câmera mostrando aí, os dois globos, o suporte abaixo dos dois globos, utilizados no sorteio do dia de sorte. As dezenas sorteadas foram 14, 12, 18, 07, 05, 11 e 13. A dezena do mês da sorte, 06, correspondente ao mês de junho. Auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado.